Você sabe quem tá de aniversário hoje? Oi pessoal, eu sou Sandra Popoff e tô passando hoje pra contar uma história muito especial e que acontece numa cidade mais maravilhosa ainda, que é a cidade de Salvador, na Bahia. E olha só, o personagem é Jorginho Amado, Jorginho Amado, criança, criança passeando pelos lugares mais incríveis da Salvador histórica. E essa história é pra comemorar o aniversário da cidade junto com você que tá aí em quarentena, especialmente os alunos do Colégio São Tento. Então eu quero deixar um abraço pra coordenadora, professora Regiane, pro diretor Dom Mateus e vem comigo nessa história. O maior tesouro da Terra, uma aventura com o Jorginho Amado. Lucas, Nicolas e Jorginho são amigos nas horas boas e nas horas difíceis. Os três meninos moram próximo ao bairro da Liberdade, na cidade de Salvador. Pela manhã vão juntos para a escola e gostam muito de estudar e descobrir coisas novas. Na tarde, Lucas e Nicolas ficam na casa da avó, pois os seus pais trabalham como feirantes em São Joaquim. Jorginho mora no mesmo bairro e muitas vezes visita os amigos Lucas e Nicolas para brincar de futebol, de adivinhas e para contar as histórias maravilhosas que ele lê nos livros. Na casa de Jorginho tem uma biblioteca que começou com seu avô e foi crescendo sem parar, porque todos os tios que moram em vários lugares do mundo mandam livros para ele. Um dia Jorginho estava mais animado ainda, porque os tios João e Dora estavam chegando para passear em Salvador. Jorginho já estava planejando fazer parte do passeio, com um guia mirim pelos pontos mais interessantes da cidade. Então, logo que os tios chegaram, Jorginho propôs a jornada e até fez um mapa, como os piratas faziam para localizar tesouros. Cada rota a ser percorrida estava pontilhada. Os tios acharam uma ideia maravilhosa. Jorginho se animou ainda mais e pediu para acrescentar algo. O que será? Tio João, será que podemos incluir os meus amigos Nicolas e Lucas na nossa caravana de desbravadores da Bahia? Claro, Jorginho! Respondeu o tio João, achando uma boa ideia, e acrescentou. Vamos falar com os pais dos seus amiguinhos e planejar quando faremos o passeio. Assim, naquela mesma semana, Jorginho, tio João e tia Dora foram à casa de Nicolas e Lucas e combinaram que no outro dia fariam o passeio pelo Centro Histórico de Salvador. No outro dia, a empolgação era total. Tio João e tia Dora foram buscar os meninos na escola e de lá foram almoçar no Mercado Modelo. Os meninos amaram ver a Bahia da sacada do Mercado. A paisagem era uma velha conhecida, mas almoçar fora, vendo os veleiros ancorados na marina, tem outro gostinho. E, ao saírem do restaurante, pararam no estacionamento para degustar um picolé capelinha e depois rever o itinerário que ainda precisavam fazer até a cidade alta. Lucas lembrou de uma reportagem sobre os porões do Mercado Modelo e desafiou o Bruno. Será que vocês têm coragem de entrar nas catacombas do Mercado? Dizem que pessoas morreram lá embaixo e que ainda dá para ouvir gritos e gemidos. Lucas fez uma cara de assombração e ficou com os olhos arregalados e todos riram muito. Jorginho perguntou ao tio se era possível entrar no porão, já imaginando uma aventura extra para marcar esse passeio tão especial. A tia Dora tomou a frente e disse que iria até a administração do Mercado Modelo para saber se era possível levar os meninos para conhecer o famoso porão. Ao retornar, não estava só, mas com um funcionário que sabia uma porção de histórias que o povo conta sobre o lugar. Assim, o grupo o acompanhou até o subsolo sombrio e quase sem oxigênio. Não havia muito para ver, mas dava para sentir o mistério de tantos séculos naquele ar pesado e úmido. Ao se despedirem, o funcionário deu a cada um uma sacolinha, um livro e folheto sobre o Mercado Modelo e sobre as catacumbas e as histórias dos povos escravizados. Jorginho foi o primeiro a abrir o livro e se empolgar com a primeira história. Na última página havia uma mensagem codificada que Jorginho só entendeu quando leu as frases de trás para frente. — Uau! Olhem! Há uma indicação de um tesouro! — falou Jorginho abrindo o forro interno da contracapa do livro. Por trás do papel aveludado, bem dobrado, estava um mapa antigo de verdade e uma chave cheia de arabescos, couro de cobre e félio. Tio João pegou o livro na sacolinha que também havia recebido e gelou. No terri não havia o papel veludo cobrido a contracapa, nem mapa, nem chave. Nicolas, Lucas e Tiadora também olharam e nada de anormal encontraram. Por alguns instantes foi difícil até respirar direito. Estavam prestes a viver uma aventura de verdade. Explontados com o que havia acontecido, os cintos se abraçaram alegres, mas também confusos. O que ainda iria acontecer? Era a interrogação em cada coração. Os desenhos eram bem claros e mostravam a Bahia, a Ilha de Itaparica, a Cidade Alta, com algumas casas bem antigas. O mapa tinha um título bem tentador. O maior tesouro da Terra. Ao ler a frase, começaram a pular de alegria. Os meninos pensaram que seria simples seguir as indicações e encontrar um baú cheio de joias e ouro que daria para comprar a bola, as luvas para o Nicolas e uniformes para dois times de futebol. E ainda sobraria muito para comprar livros cheios de aventuras e novidades. Tio João e Tiadora tentavam organizar as ideias e ver até onde era possível seguir um mapa misterioso. Então, viram que havia uma indicação de subida pela ladeira da montanha e, aparentemente, não havia ali o elevador Lacerda. Tio João mostrou aos meninos. Vejam, parece que o mapa é antigo mesmo, pois não traz o desenho do elevador, mas sim uma trilha estreita pela montanha. E agora, tio, falou Nicolas preocupado. Bem, não precisamos seguir a pé pela montanha acima. Vamos pegar o elevador. E lá em cima continuamos a seguir as indicações. Durante o trajeto, Jorginho aproveitou para falar da construção do elevador Lacerda, que foi o primeiro elevador urbano do mundo. E quando foi inaugurado, em 8 de dezembro de 1873, era também o mais alto. Animados, dirigiram-se para o elevador e, ao chegarem no alto, retomaram o mapa e descobriram, pelo formato dos caminhos desenhados, onde estava a Praça da Sé. Um mapa trazia desenhos de jeques carregados de produtos em cestos enormes. Bem, parece que não é de hoje que esse lugar tem muito comércio, disse Jorginho. Já haviam passado pelo elevador Lacerda, Praça Municipal e descido a Rua Chile. Então, correram em direção à Praça Castro Alves, atravessaram a rua e subiram, finalmente, à Avenida 7. Pela indicação do mapa, havia uma cruz indicando o local do tesouro. E este local era o... Mosteiro de São Bento! Tesouro? Num mosteiro será? Disse Jorginho. E como vamos entrar? Perguntaram, ao mesmo tempo, Lucas e Nicolas. As sugestões eram muitas. Vamos pular o muro, pela rua lateral, sugeriu Lucas. Não, disse tio João. E tia Dora novamente sugeriu que tentassem falar com alguém na secretaria do mosteiro. Assim fizeram e Jorginho aproveitou para contar um pouco do acontecido, sem mostrar a chave por medida de segurança. Tio João pediu para falar com o responsável, pois os meninos queriam fazer uma visita de estudos. Jorginho completou. Por favor, tem que ser o monge mais antigo do mosteiro. O segurança, que também tinha filhos, simpatizou com os meninos e os levou até o diretor do mosteiro. O diretor ouviu o segurança, que falava baixinho, longe deles, e em seguida se aproximou. Então, vocês querem falar com o ancião? O quê? Disseram os meninos sem entender o que queria dizer o ancião. Vocês querem falar com o monge mais antigo do mosteiro? Sim, por favor. Posso saber o assunto, meninos? Nós queremos mostrar uma coisa que encontramos e é muito antiga, disse Jorginho, finalmente mostrando a chave. É muito antiga mesmo, só alguém antigo vai entender, completou o Nicolás. Está bem, vou ver se o freio Inácio pode receber vocês. Esperaram sentados sem se mexer e nem por sonho pensaram em correr ou brincar. Riam falar com um adulto que, pelo jeito, não recebia muitas visitas. Enquanto esperavam, sussurravam um para o outro. O que vamos falar? Jorginho, decidido, disse tudo. Vamos ouvir e o que ele falar está dito. Vamos ver como ele é primeiro. Na hora a gente decide o que fazer, sugeriu Lucas. E o freio Inácio foi se aproximando com passos curtos e o olhar bem curioso. Saudou o grupo e colocou-se à disposição dos visitantes. Os três meninos falavam sem parar sobre o que tinha acontecido, acrescentando o que a imaginação criou no caminho. O freio ouviu com atenção, depois levou-os para a copa para tomarem um lanche. Refeitos e mais calmos foram para a grande biblioteca. Freio Inácio, com um brilho no olhar, mostrou livros raros que só tem ali e que são tesouros da Bahia. Em seguida, pediu a chave, objeto que havia sido perdido há séculos. Jorginho virou-se para Nicolas e Lucas e, com um olhar, concordaram. Entregaram a chave, enfeitada ao velho homem, e o seguiram em silêncio. O freio se aproximou de um armário escuro, de madeira bem grossa. Usou a chave que abriu uma pequena porta no alto do móvel e suspirou. Finalmente! Tirou de lá outro rolo e o abriu. O papel antigo ficava ainda mais bonito. A moldura em volta do texto tinha desenhos com cores vivas e ouro. Uma frase com letras grandes dizia, O maior tesouro é o conhecimento. O freio tirou outros papéis e livros pela portinha. Naquele dia, ele leu algumas páginas para Jorginho, Lucas e Nicolas. Não posso revelar o que disse o livro. É altamente secreto. Só posso dizer que mudou a vida desses meninos. Um dia farei outro livro para contar esses fatos fantásticos. Por enquanto, basta o final feliz. Os meninos voltaram para casa e contaram cada detalhe aos pais. Desde então, todas as tardes, aprendem tesouros do conhecimento com o freio Inácio. São agora jovens pesquisadores da equipe do mosteiro e têm bolsas de estudos. Os pais dos meninos voltaram a estudar, fizeram cursos e estão bem empregados. E assim, a vida mudou para sempre. Enfim... E não esqueçam, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo, compartilhem muito para que eu possa fazer novas histórias e também para que o YouTube avise vocês quando tiver novidade. Está combinado? Então... E não esqueçam, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí